Bom dia meu amigo, demorou para eu fazer o vídeo, até gostaria que você postasse no Facebook que o pessoal vai achar que essa faca nunca chegou para mim, e a faca realmente ela chegou já tem um tempo como eu estava viajando, eu não consegui fazer o vídeo antes, porém antes de eu viajar eu protegi ela em prático filme com óleo Singer, para que ela não oxidasse, é uma lâmina que ela retém muito fio, porém se a gente não tomar cuidado ela vai oxidar, a minha assinatura também, a marca para eu nunca perder minha faca é essa aqui na madeira marca registrada hein, única, meu coringão do coração, certo, não consegui fazer churrasco ainda, certo, ainda não mas eu vou fazer, e agradece a tua esposa porque ela também é uma exímio artesã no couro muito bem feito tá, muito bem acabado como falei, estou doido para parar na minha casa e fazer um churrasquinho para testar essa bitela aqui ó cortar uma picanha, certo, cara mais uma vez muito obrigado muito obrigado, você não é apenas um cuteleiro, você é um realizador de sonhos tá muito obrigado mais uma vez Hugo e eu logo logo vou estar pedindo outra faquinha para você tá, forte abraço amigo